Andorinha O recado meu Chegando em Mato Grosso Entrega meu bem Que me esqueceu Já vai completar o ano que ela partiu Toda alegria de mim sumiu Na ausência dela tudo é ruim Por isso Andorinha ingrata que vai e vem Volte amanhã trazendo o meu bem Que você levou pra longe de mim Vai Andorinha vai Levando o recado meu Chegando em Mato Grosso Entrega meu bem Que me esqueceu A saudade atormenta meu coração Vivendo aqui nesta solidão Vou sentindo aos poucos chegar meu fim Por isso Andorinha ingrata que vai e vem Volte amanhã trazendo o meu bem Que você levou pra longe de mim Semampedos Que você levou pra longe de mim Ou dreaming de mim Que você levou pra longe de mim Ou 두�ou Quer firmly, como eu tied Ou perto de mim Se levementes Mesmo Surpreender idi